Olá, hoje é terça-feira, dia dois de julho, o Diário do Rousseau está começando, muito obrigado pela sua companhia de sempre, três coisinhas, like, comentário e mandar o link para alguém. Muito bem, o evangelho dessa terça-feira é tirado do livro de São Mateus, capítulo oito, versículos de vinte e três a vinte e sete. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam, e eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais um episódio que Jesus está tranquilo, enquanto os seus discípulos estão apavorados por causa da tempestade. E eles chamam Jesus, Senhor, não está vendo que estamos perecendo? Faça alguma coisa. E daí Jesus vai perguntar, Por que vocês estão assustados, homens fracos na fé? Com certeza, se Jesus se encontrasse comigo e com você, ele falaria que também nós somos fracos na fé. Porque muitas vezes a gente se desespera com alguns aspectos da vida, algumas situações do mundo, E a gente pensa, é, de fato, não tem mais jeito, de fato, agora é o fim, de fato, eu não consigo fazer isso, não consigo realizar isso. Então, a gente vai ser chamado também, por Jesus, de pessoas fracas na fé. Mas, então, já que somos fracos como os discípulos, vamos pedir nessa terça-feira a graça de crescer na fé. O crescimento da fé depende do nosso esforço, de mais leitura, mais oração, meditação, conversa direta com Deus, depende disso. Mas também depende de Deus, porque a fé é um dom, um dom que a gente recebe. A fé não é para quem quer somente. A fé é para quem deseja crescer nesse aspecto, mas é também para aqueles que têm a graça de Deus em sua vida. A fé é uma graça, é uma bênção. Vamos pedir, então? Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Hoje nós temos, então, aniversariantes que fazem parte da nossa campanha Filhos da Senhora do Rocio. Olha, gente, estou muito feliz, porque a campanha está crescendo, bem devagarinho, mas está crescendo. E é graças a o quê? Graças a você que se inscreve quando ainda não está participando dos Filhos da Senhora do Rocio. É graças a você também que indica alguém aí da sua família, dos vizinhos, da sua cidade. Partilha com essa pessoa a importância de fazer parte dos Filhos da Senhora do Rocio. Ajude a gente, isso é maravilhoso. E hoje nós temos aniversariantes que fazem parte. Evaldo Ângelo Antônio é de Paranaguá. Maria Cândida Schneide é de Ponta Grossa, Paraná. Celso Crucial, que é de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Fátima Naildes Galgaroto Cassol, de dois vizinhos aqui no interior do Paraná. E Márcia Cristina Prudêncio da Silva, aqui de Paranaguá. Parabéns e Deus abençoe a todos. Agora temos a bênção da água, dos objetos de devoção. Nesse dia todo especial para você, acolha essa bênção. Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a bênção. Abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda a doença e todo o mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você é uma pessoa abençoada e tem água benta aí na sua casa. Olha só que privilégio. Faça bom uso dessa água, faça bom uso da bênção que Deus derrama sobre você todos os dias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.